Esta é a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Ali está a imagem dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Santo Antônio de Pádua interceda e rogue a Deus por nós. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.